TV Libest se encontra no distrito de Antônio de Ogo. Estamos aqui para registrar a iniciativa da Secretaria de Saúde que criou o projeto Terceiro Turno, que nesta segunda-feira, dia 9, a unidade básica de Antônio de Ogo passa a atender a população das 7 às 22 horas, que até então o horário de encerramento era só até às 17 horas. Essas 5 horas adicionais passa mais conforto para a população, que poderá frequentar a unidade básica de Antônio de Ogo fora do horário de trabalho. Acompanhe a matéria. Bom, meu nome é Rochelle, estou aqui para falar do Terceiro Turno, que é um benefício para a gente, porque a doença não escolhe hora, e o Terceiro Turno vem muito a calhar, porque muita gente trabalha o dia todo, às vezes não tem como se consultar durante a manhã ou tarde, e à noite fica excelente. Na avaliação de vocês como usuários do Sistema Único de Saúde, o secretário Jardim Solferreira vem desenvolvendo um bom trabalho? Vem. O que mostra é esse terceiro turno, que não tinha antes. Então, é de grande ajuda para as pessoas, principalmente as pessoas que são mais carentes, que não têm transporte para se deslocar. Meu nome é Laine Rocha, moro na localidade de Antônio de Ogo, e o programa Terceiro Turno mudou muito a minha vida. Porque antes, os atendimentos, a gente ia para a Redenção, para a cidade de Redenção, ser atendido lá, em emergência. E aqui agora não, aqui está show de bola. Nesse atendimento que vocês estão recebendo aqui hoje, você poderia atestar que o secretário da Saúde, Jardim Solferreira, realmente tem feito a mudança à frente dessa parte de saúde? Com certeza, com certeza, acho que sim. Bom, meu nome é Brenna Cala, e estou aqui para falar que o atendimento aqui é ótimo. A saúde aqui é boa, porque as pessoas atendem a gente bem, os funcionários são tudo legais, simpáticos e muito educados. Meu nome é Ligiane Ramos, eu sou funcionária da Secretaria de Saúde de Redenção, o meu cargo é recepcionista, eu trabalho no PSF Joana Regis Carvalho, e estou participando também do Terceiro Turno, que é um projeto do secretário de Saúde, já sem parceria com a Prefeitura, e o prefeito Manuel Bandeira, que a gente foi buscar melhorias para as pessoas que precisavam se deslocar de Antônio Diogo para serem atendidos em outras emergências, como Redenção, em Aracoiaba. Então, o Jardim se plantificou em trazer o Terceiro Turno para cá, para a melhoria da população, e a gente atende média de 10 a 20 pessoas por dia, só no Terceiro Turno. Então, as pessoas estão aqui sendo medicadas, quando prescrevem remédio, já saem com o remédio em mãos, para dar continuidade ao tratamento. Então, tudo isso foi uma colaboração do secretário, que, como sempre, está sempre à frente da secretaria, procurando fazer o melhor para a população. Olá, TV Libra, este meu amigo Henrique, sou Jair, São Ferreira, estou secretário de Saúde do município de Redenção, e Henrique, o termômetro é isso aí, é tudo isso que nós acabamos de ouvir, é a população que solicitava o Terceiro Turno, e que, graças à gestão do Poder do Povo, o prefeito Bandeira, nós conseguimos fazer o Terceiro Turno no ano passado, por alguns impedimentos, mas impedimentos por falta do profissional, nós sabemos o quanto é difícil hoje contratar um médico, e o governo federal hoje paga muito bem, os médicos têm o programa Provab, tem o programa Mais Médicos, e eu quero deixar bem claro que o Terceiro Turno, Henrique, ele é 100% recurso próprio, Então, nós efetamos o pagamento profissional, pagamos os técnicos, e aí a gente está pagando a todos, essa equipe, a toda a equipe que você acabou de ver, também comprando a medicação, os injetáveis, esses medicamentos que são mais fluentes em sair no atendimento de urgência e emergência. Isso me motiva, está muito difícil fazer saúde no nosso país, nós sabemos que nós estamos numa crise nacional, mas aqui no município de Redenção, com a boa gestão de recursos, nós estamos caminhando para fazer uma saúde cada vez melhor. Eu agradeço, agradeço ao povo de Antônio Diogo, agradeço a todos os elecionistas, porque isso impacta lá, a Redenção Maracirana acaba descendo para a emergência, e aqui, o nosso distrito de Antônio Diogo, localidade Susto, Currais, Aguadantas, Seruca, Arnaúba, Urucuzal, enfim, iria para a Redenção ou atrás do atendimento da UPA. Por que não tem esse atendimento aqui? É o que nós estamos fazendo, temos o compromisso de continuar com o terceiro turno, nós assinamos aí um contrato com o médico, e eu peço a Deus para que ele venha cumprir esse contrato, que ele venha permanecer aí, até se Deus quiser o final da nossa gestão, e que outras gestões que venham aí, façam igual a gestão poder do povo. Escute a população, veja a necessidade do povo, e vá em cima do que o povo quer. É isso que o prefeito Bandeira está fazendo, é isso que eu faço, eu escuto diariamente o povo, e em alguns momentos a gente consegue atender. As demandas são grandes, mas aos poucos a gente está chegando onde a gente quer que é uma saúde cada vez melhor.